Segundo um novo relatório da OIT, Organização Internacional do Trabalho, mais de 70% da população mundial não se beneficia de uma cobertura adequada de proteção social. A diretora-geral da organização também explicou que apenas 12% dos desempregados em todo o mundo recebem assistência social. No Oriente Médio e África, este número não passa dos 3%. No entanto, o relatório aponta para o caso positivo do Brasil, onde desde 2009 vem aumentando o número de cidadãos que recebem assistência social e que têm acesso ao salário mínimo. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.